Paz do Senhor Jesus, gente, bom dia pra vocês, bom dia pra toda a sua família. Tô vendo compartilhar mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje eu quero falar a respeito de um assunto muito importante que gera muita polêmica. Todas as vezes que a gente toca no quesito maquiagem aqui, simplesmente, é... Negócio vira, né? Mas, glórias a Jesus Cristo hoje, Deus ele me revelou, né, pra mim, através de sonhos. Sim, Deus ele ainda fala, né, pela misericórdia. Pra eu falar a respeito da maquiagem. E Deus me mostrava situações, é, como se a maquiagem desse alergias no rosto e mesmo assim muitas mulheres continuam usando. É, o que que a palavra ela fala sobre a maquiagem? Segunda Reis, capítulo 9, versículo 30. Segunda Reis, capítulo 9, versículo 30, vai dizer. E quando Géu chegou a Jezabel, ouvindo a respeito, ela pintou a face, ataviou a cabeça e olhou por uma janela. E quando Géu entrou pelo portão, ela disse. Teve Paziri, que matou a seu senhor, e ele levantou a sua face em direção à janela e disse. Quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele dois ou três eunucos. E ele disse. Lançai abaixo. Assim eles lançaram abaixo. A parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos e calçou-as sobre os seus pés. Então, ou seja, é, e quando, tô terminando de ler aqui, gente. Mas, então, Jezabel, ela pintou a face no intuito de conquistar, no intuito de seduzir, né, ali, a gel. Ela vai, ela pinta a sua face, porque ela acredita que aquilo seduziria ele, que aquilo iria fazer com que ele não a matasse, mas aquilo não corrompeu ele. Hoje a gente sabe que quantos profetas têm sido mortos, né, pelo Espírito de Jezabel. E eu falo, não quer dizer, tanto homem quanto mulheres também, porque muitos homens são atraídos por isso. Na verdade, existem certas legalidades que a gente dá no mundo espiritual. Hoje a gente vê muitas pessoas, gente, eu vou te falar muito sério, eu sei que Deus usa todo mundo. Eu sei que Deus usa as pessoas, sim. Mas, sabe, assim, me causa uma dor tão grande quando eu vejo isso, porque... Eu já contei meu testemunho aqui, minha experiência que eu tive, né, de arrebatamento, pela misericórdia do Senhor. E Deus lá, ele me mostrava a face das mulheres, igual no livro de Isaías, quando vai dizer Isaías 3. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. E naquele grande dia, o Senhor, cadê, tá dizendo aqui, ó. Ó. É forte demais. E Isaías capítulo 3. Vamos ver. É um louvado seja de Deus aqui, ó. Isaías capítulo 3. Versículo 17. Portanto, o Senhor irá afligir como escara o topo da cabeça das filhas de Sião. E o Senhor irá expor as partes íntimas dela. Naquele dia, o Senhor removerá o esplendor dos seus ornamentos tilintares, que circundam os seus pés, as suas tiaras, os seus arcos, circulares como a lua. Então, lembra, ela ornou o cabelo, ela ornou a cabeça, e ela também passou uma maquiagem pra poder conquistá-lo. Enfim, esse texto, ele fala de várias coisas, mas ele fala aqui também. Ó, isso ocorrerá que, ao invés de doce a sua fragança, haverá mau cheiro. Ao invés de um cinto, é, na área, uma área rota no tecido. Ao invés de cabelo bem penteado, calvície, careca. Porque lá no inferno, quando Deus mostrou, ele mostrava as mulheres com aquela um pouquinho de pó só na cara, e com um risquinho, assim, aquele risquinho aqui embaixo do olho aqui, não tem? Mostrava apenas isso. É, hoje muitas mulheres, é, muitas mulheres, elas, elas continuam, né, usando maquiagem. Essa maquiagem, ela causa, muitas das vezes, alergia pra pele da pessoa, né? Muitas das vezes causa alergia ali na pele da mulher, e ela mesmo assim, né, ela continua usando. Gente, eu falo, olha, é, eu amava maquiagem, esse foi um dos vícios que eu tinha, que o Senhor Jesus me, realmente, me libertou, foi esse. Hoje eu acho horrível, maquiagem, eu acho ridículo. Assim, me perdoa quem usa, tá? Mas, isso é, quando o Senhor Jesus, ele nos liberta, ele realmente, ele, e às vezes me dói tanto eu ver, assim, essas pessoas, sabe, que conhecem a palavra, é, com tanta coisa, com tanto, sabe, sobrecarregada ali, e falando ali, é, em nome de Deus. Gente, às vezes, sinceramente, me perdoa, mas chega até a me doer, porque ontem eu tava, recebi umas fotos, e eu tava olhando como é que eu vim pra presença de Deus. E, assim, gente, foi pesado, né, eu vim bem lacivosa, assim, sabe, bem cheia de maquiagem, cheia de coisa, aquele olhar sensual, aquela coisa, sabe, assim, que até às vezes intimida a pessoa que vai te passar uma revelação, a pessoa que tá ali pregando, não tinha como, eu ia, nossa, se eu postasse aqui uma foto de como eu era, eu não vou postar, porque eu acho que eu não vou dar glória pra diabo, né, mas eu não vou, não vou fazer uma coisa dessa falta de sabedoria, mas eu realmente era uma pessoa que ia com muita lacívia pra dentro da igreja, e hoje, às vezes, eu ver alguém em cima do público da forma que eu estava, é, eu acho, assim, me dói, eu fico pensando como será que não seria com Deus, né, é, como será que Deus, ele não se sente, porque Deus, ele, gente, se tem uma área que Deus, ele fala muito a respeito comigo pra mim pregar é essa área, porque hoje em dia já muita gente não prega mais essa área, é só começar a falar de, ó lá, mosquitinho, Jeremias capítulo 3, é, Jeremias capítulo 4, perdão, versículo 30, e quando fores assolado, o que te farás? Embora tu te vistas com carmezim, embora te adornes com ornamento de ouro, embora escubra tua face com pintura, em vão te faria bela, te farias bela, teu amante, teus amantes te desprezarão, e eles buscarão a sua vida. Então, gente, é, é igual hoje, eu tenho espinhas, olha, eu tenho espinhas, eu tenho, é, algumas marcas aqui no, no meu rosto, eu tenho, mas, amém, gente, se eu vou fazer o quê? Né? Glórias a Jesus. Eu já, uma vez eu, eu ganhei uns produtos, né, de limpeza de pele e tal, enfim, eu ganhei esses produtos, é, de uma pessoa, né, e eu ganhei vários produtos de uma pessoa, e daí o Senhor Jesus veio pra mim através de sonho, né, o Senhor, né, Deus me deu um sonho, e ele me deu um sonho falando pra mim poder jogar aquilo fora, que se eu não jogasse aquilo fora, é, o espírito que atuava através daquilo ali, ele ia, é, voltar a atuar na minha vida, né, ele me mostrava claramente isso, notoriamente isso, vinha, é, assim, né, é, uma mulher do vestido vermelho, bem colado no corpo, e essa mulher, ela, ela, ali, ela vinha justamente, é, tentar fazer algo na minha vida sentimental, entendeu? É, Deus mostrava claramente isso, eu peguei de ouvir tudo fora, sabe, é, enfim, melhor obedecer do que sacrificar, né, então, assim, é, não tem necessidade de nós, mulheres cristãs, nos atar enviarmos cheio de, de, de maquiagem, cheio de pintura, né, eu vi a mulher, ela ia pintando, pintando, pintando a cara, nossa cara dela ficava, todo bem cheia de, sabe, é, de maquiagem bem alérgica, assim, a gente chegava a inchar a cara dela, de tão alérgica que tava, maquiagem, ela gera, ela realmente, ela causa, alergia, aquilo ali são produtos, né, Deus até mostrava como era feito, através de que que vinha se fazendo, né, então, eles são produtos que não foram feitos, assim, né, é, a princípio pra se usar, né, tanto que é preciso muito teste, muitas coisas pra ver se aquilo não vai causar mais danos excessivamente, mas existem danos já causados, sim, é, através daquilo, né, mas, enfim, gente, é, eu sei que esse tema gera muita polêmica, né, muitas pessoas não querem ouvir, não querem, é, né, vão falar em um monte de coisa, que eu, enfim, mas amém, né, amém, louvado seja Deus, né, louvado seja Deus. É, gente, eu queria compartilhar com vocês, amanhã eu falei que eu iria fazer uma live, né, às três horas da tarde, mas eu vou orar a respeito, se Deus me mandar fazer, eu vou fazer, né, em nome de Jesus, se Deus me mandar fazer essa live, eu vou fazer, mas eu vou pensar bem, né, ai, eu, eu, sinceramente, tô me sentindo um pouco cansada, sabe, de, assim, muita coisa, sabe, gente, muita coisa, eu não sei o que que eu faço, não sei se eu paro de ler esses comentários, eu não sei se, sabe, assim, é, acaba que traz, tem certas coisas, é igual, né, se você ficar ali se alimentando, um exemplo, alguém vem cá e conta um, fala algo de mal pra você, aquele mal ele vai ficar ali em você, ele vai tentar ficar ali em você, então, é, muitas das vezes eu falo assim, a gente tem que ter, a gente tem que estar bem pra poder fazer as coisas aqui pro Senhor, pra servir ao Senhor, né, a gente precisa estar bem e, enfim, né, eu vou orar a Deus, vou orar ao Senhor, eu tô bem, glórias a Jesus Cristo, obrigado por quem se preocupou com o ponto, eu achei muito lindo, muitas pessoas me, me, é, mandaram mensagem, sabe, de apoio, de carinho, pra mim continuar, gente, ter canal no YouTube pra pregar essa doutrina, não é fácil, né, nem só ter canal no YouTube, mas, assim, é porque a internet, ela é um meio onde, é, você, realmente, né, se você não agrada, as pessoas, elas querem alguém pra poder tacar uma pedra, pra poder tacar um, pegar a cruz delas e tacar na gente, né, elas querem isso, é, então a gente precisa estar realmente bem, sabe, e eu tô pedindo muito a Deus, pra Deus me sustentar nisso tudo, porque, é, não é fácil, sabe, eu prezo muito pela minha paz, né, pela minha intimidade com o Senhor, pela minha, é, pela minha intimidade também na minha vida, entendeu, eu não quero ficar expondo tudo na minha vida, é, é, pros outros, sabe, assim, tipo, não quero, né, e aqui a gente acaba tendo que dar muita satisfação das pessoas, enfim, acho que umas até merecem mesmo, que a gente, é, a gente compartilha a nossa vida, mas tem gente que vem pra nos atacar, pra poder nos ferir, pra poder nos machucar, pra poder nos acusar, e é um lugar, assim, é uma coisa que acaba entristecendo a gente, sabe, gente, eu sou ser humano, como todo mundo é, eu sou falha, como todo mundo é, eu sou pequena, sabe, então, é, então, assim, vou orar ao Senhor pra ver se eu faço ou não essa live, porque eu havia prometido que eu iria fazer, mas eu vou orar, se Deus falar que é pra mim fazer, eu vou fazer, Jesus Cristo vai na minha frente, mas se Ele também não falar, porque, assim, eu tô ficando cansada, sabe, é, é engraçado como que tá me desgastando, assim, é, sabe, assim, nossa, meu Deus, assim, tem, eu, 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 eu fico aqui, porque eu sei que tem vidas, que ontem, nossa, eu chorei já tanto, já, tem muitas vidas aqui que, é, realmente, é, precisam, né, de ouvir, de ser libertas através da palavra, através, é, dos testemunhos, através das coisas, mas, gente, é muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita gente ruim nessa terra ainda, né, e, em mim, olha, nossa, tirei uma palavra forte aqui, muito forte, nossa, nossa, eu tirei muito forte uma palavra aqui, e eles estavam sobre os carregadores de carga, e foram supervisores de todos os que operavam o trabalho, em alguma forma de serviço, e dos levitas haviam escribas, oficiais e porteiros, louvado seja Deus, e quando eles retiraram o dinheiro, que foi trazido pra dentro da casa do Senhor, e o Kias, o sacerdote, encontrou o livro da lei, dado a Moisés, e o Kias respondeu e disse a Safão, o escriba, encontrei o livro da lei na casa do Senhor, e o Kias entregou o livro a Safão, e Safão levou o livro para o rei e trouxe de volta ao rei o relato, dizendo, tudo o que foi confiado aos teus servos, eles os fazem, olha, forte, né, e eles reuniram o dinheiro que foi encontrado, na casa do Senhor, entregaram nas mãos dos seus supervisores e nas mãos dos trabalhadores, então Safão, o escriba, contou ao rei, dizendo, e o Kias, o sacerdote, deu-me o livro, e Safão leu diante do rei, e sucedeu que quando ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes, e o rei ordenou, e o Kias, e a Ikão, e filho de Safão, e Abdinom, e filho de Mica, e a Safão, o escrivão, a Asaías, um servo do rei, dizendo, Ide, consultai ao Senhor por mim, e por aqueles que são deixados em Israel, e em Judá, acerca das palavras dos livros, do livro que foi achado, pois grande a ilha do Senhor, que é derramada sobre nós, porque os nossos pais não têm guardado a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito nesse livro, essa palavra é muito forte, se você ler esse contexto em 2 Cronicas, olha que forte que Deus está me dando aqui, essa palavra é muito forte, porque ela fala que o livro, o livro das leis, eles estavam escondidos, olha só, existia um templo, existia quatro paredes, e ali eles estavam fazendo a reforma daquele templo, e ao fazer a reforma daquele templo, né, eles acabaram achando os livros da lei, olha que forte isso, né, eles começaram a achar os livros da lei, através dessa reforma, eles acharam o livro novamente, aí eu fico me perguntando, para que que existia quatro paredes se a palavra, ela estava escondida? Olha que forte isso, porque o que que acontece? a palavra, ela estava escondida, existia o livro, mas o livro não era pregado dentro das quatro paredes que existia, dentro do templo que ali existia, o templo ele estava em quatro paredes, ele tinha paredes, ele estava ali, havia uma estrutura, mas não havia a palavra de Deus, e sabe o que que esse rei vai fazer? Ele rasga suas vestes, ele se veste lá de pano de saco, e aí agora o que que acontece? Ele rasga as vestes e simplesmente ele chama todo aquele povo, a bíblia fala isso, ele chama todo aquele povo, se você ler lá o contexto, lê lá no contexto de segunda crônica, capítulo 34, a partir do verso 12, ou leia o texto todo, né, e aí o que que acontece? Ele chama todo o povo, o rei, ele chama todo aquele povo, ele fala, ei, nós estamos errando diante de Deus, a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui coisas que nós não estamos fazendo mais, que nós não estamos colocando em prática mais, que os nossos pais deixaram de colocar em prática, e hoje nós estamos colhendo da ira do Senhor, porque estamos em desobediência com a palavra de Deus, então esse rei, né, ele acaba colocando em ordem, é, em ordem ali, novamente a casa do Senhor, né, louvado seja Deus, é, esse rei, se eu não me engano, foi o rei Josias, rei Josias, louvado seja Deus, é, pra glória de Deus, e o Kias, ele era pai de Jeremias, né, ele era pai de Jeremias, ele era ali sacerdote ali do templo, entendeu? Então eles acham o livro, eles levam até, é, eles levam até o rei, o rei, é, e lê o livro diante do rei, então, gente, é o que a gente vive no dia de hoje, muitas igrejas, mas onde não se prega mais a verdade de Deus, muitos templos, muitas paredes, mas onde não se prega mais a verdade de Deus, então eu creio que isso aqui é uma, uma palavra do Senhor, pra Deus, é, me mandando, né, continuar, claro, eu sei que Deus tá me mandando continuar, lógico, não é de mim se eu parar, mas, é, é, louvado seja Deus, tô lembrando aqui do áudio ontem, que é Deus, o irmão, pra poder falar glórias a Deus, louva a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo amor das pessoas aqui que tem, né, para com a minha vida, né, pelo, pelo amor mesmo, pelo carinho, pelo cuidado, né, pra glória de Deus, e nós estamos aqui, gente, tá, em nome de Jesus, pra poder a gente crescer juntos, pra poder a gente aprender juntos, e enfim, é, e aí é isso, perdão, então é isso, gente, Deus, ele botou, botou esse sonho, né, pra poder eu estar compartilhando a respeito do, ah, queria compartilhar uma coisa com vocês, mulheres, olha, ontem, eu não sou de lavar meu cabelo muito, tá, mas ontem eu lavei o meu cabelo, só que eu queria compartilhar algo com vocês, ontem, eu, eu, tipo, eu tava com muita pressa, porque ontem eu tive aula, na faculdade, glórias a Deus, e daí, é, eu acabei tomando banho, meu cabelo tava muito embolado, sabe, assim, tava meio embolado, porque geralmente eu faço coque, vou fazendo coque, vou fazendo coque, vou fazendo coque, vou fazendo coque, e ele vai embolando, mas eu queria compartilhar uma, um algo com vocês, meu cabelo ontem, quando eu fui lavar, olha, gente, tô arrepiada contando isso pra vocês, eu fui lavar e passei condicionador, e esse condicionador que eu tinha, eu, eu, foi um condicionador que eu, eu, assim, eu ganhei, né, praticamente esse condicionador, e aí, é, o que aconteceu? Eu passei esse condicionador no meu cabelo, era um condicionador de uma marca e tal, enfim, passei esse condicionador no meu cabelo, gente, quando eu fui pentear meu cabelo, toda vez que eu passo condicionador, às vezes eu lavo só com shampoo, aí não cai tanto, eu uso, uma escovinha que é de cerdas mais grossa, ele não cai tanto, não tem? Mas ontem, eu, eu lavei meu cabelo, passei o condicionador, e aí, eu, eu, quando eu tava com pressa pra poder ir pra faculdade, eu deixei um monte de condicionador aqui em cima, assim, ó, sabe quando você só passa assim, porque eu não sou muito de ficar passando massagem no cabelão, eu só passo assim, porque como tava embolado demais, eu ia precisar pra poder desembolar, e aí, eu, eu só passo assim, só passei assim, e fui lá e lavei o cabelo, é, e lavei mais ou menos, e saí do, do, coisa, e ficou com aquele monte de creme aqui em cima, que aí eu fui, tive que, é, pentear meu cabelo e lavar ele de novo, pra poder tirar aquele cremaiado, gente, mas como meu cabelo caía? Eu passava a escova assim, ó, e saia aquele monte de cabelo, aí, Deus começou a palestrar comigo, que na verdade, eu já tenho palestrados comigo, né, que existem produtos, é, na verdade, que eles fazem cair o nosso cabelo, entendeu? Assim como a maquiagem nos causa alergia, também tem creme de cabelo, é, condicionador e tal, que faz o nosso cabelo cair, entendeu? Aí, Deus, ele, ele tocou no meu coração, peguei, peguei, jogou o creme logo fora, botei no saco de lixo, pra jogar fora, né, e vou ficar usando só meu shampoozinho mesmo e tal, enfim, pra lavar, porque quando eu lavo só com shampoo e eu pinti o cabelo, ele não cai quase cabelo, sabe, assim, não sai nem um fiozinho, tipo, sabe? Porque é normal, né, o cabelo, ele sai um fio ou outro, mas, gente, era, era considerado pra mim, que eu tô acostumada a não ver meu cabelo cair, eu inventei de passar esse negócio e eu senti, eu já, na verdade, eu tô analisando isso já há uns dias, já há uns tempos, assim, né, eu não lavo meu cabelo todo dia, então, é, tô analisando já há um tempo já e eu percebi que quando eu faço uso do condicionador, eu acabo, é, tendo mais queda de cabelo, entendeu? Então, muita gente me pergunta no privado, ah, Dani, o que que eu faço? Meu cabelo tá caindo um monte. Gente, faz um teste, faz um teste aí, em nome de Jesus, né, vê se você lavar só com o shampoo, ah, mas meu cabelo é muito, gente, meu cabelo também tava muito embolado, assim, é muito, ele embola às vezes, né, embaixo, ele tava bem emboladinho e aí, é, porque também eu fiquei bastante tempo sem, quando eu lavo, eu só penteio quando eu lavo e depois eu não penteio mais, eu vou deixando ele natural e eu começo a usar ele preso, assim, pra cima, só que quando eu vou usar ele preso pra cima, quer dizer, aqui atrás ele tá já um pouco, é, embolado, então, vou lá, eu dou um, um coisa aqui, passa a escova somente aqui pra eu poder prender ele pra cima, então, isso vai passando, né, dois, três dias e aí acaba que no final, em cima ele tá penteado, mas embaixo o bolo tá aqui, ó, fica aqui, embolado aqui, então, é, e aí eu vou desembaraçando bem devagarzinho, sabe, pra poder não ficar quebrando meu cabelo, mas ontem, eu, todas as vezes que eu tô tomando, que eu tava, que eu estava tomando banho, é, lavando meu cabelo e passando esse condicionador, passando o condicionador, simplesmente meu cabelo eu sentia mais quedas nele, né, é, todas as vezes, já venho percebendo isso há um tempo, aí eu até falei, não, chega, chega disso, porque, é, eu não quero mais, né, fica caindo meu cabelo, e eu, eu, eu tive um problema de, quando eu era mais nova, eu tive um problema que eu tinha um cabelo muito mirrado, bem mirrado mesmo, meu cabelo quando eu era novinha, ele era bem ralinho, bem ralinho mesmo, sabe quem que é esse cabelinho bem ralinho, era fazer uma chuquinha, fazer aquela chuquinha bem pequititinha assim, então, é, e aí, eu tinha esse cabelo bem, bem mirrado, e quando assim eu mandou eu tirar a chapinha, secador, enfim, eu orava a Deus, eu falei, Deus, eu achava que ia ficar horrorosa, né, e aí eu falava, Deus, faz meu cabelo ficar bonito, cheio, é, faz meu cabelo, é, crescer bastante, eu sempre orando, né, pra Deus, passando óleo ungido, é, pra poder repreender as quedas e tal, os olhos gordos e tal, as invejas, e daí, é, foi onde eu peguei ontem e eu percebi isso, né, eu percebi isso, uma vez, gente, eu tive um sonho, eu, eu, vou contar pra vocês aqui, uma vez eu tive um sonho e eu ia tomar banho, nesse sonho ele era uma banheira, dentro do banheiro ele era uma banheira, e ele era uma banheira, e aí tinha ali um pote de creme na, na, na beira, na beira da, da, na beira da, como que é o nome, gente, na beira da banheira, assim, tinha um pote de creme, e nesse pote de creme, é, vinha um ladrão, vinha um ladrão e entrava ali pra poder tomar banho comigo, eu ficava com muito medo, então quem é um ladrão? entendeu? Eu tive esse sonho, mas eu fiquei fingindo de nessa, né, que às vezes a gente finge de nessa e tal, a gente fala, ah, tem hora que a gente faz isso, gente, vamos confessar que tem hora que a gente finge que não é com a gente, né, é, enfim, hoje eu entendo isso, realmente, né, entendo, depois de algumas revelações do Senhor, hoje eu entendo pra glória de Deus, mas também é isso, queria compartilhar isso com vocês, Deus abençoe a vida de vocês, gente, um bom dia pra vocês, fiquem com Deus, que esse dia seja uma sexta-feira, entrada pro nosso sábado, que possa ser um dia muito abençoado pras nossas vidas, pra glória de Deus, amém? Fiquem com Deus, eu passo em Jesus, Deus abençoe.